O canal Coisas de Mar by Marlevone Barros apresenta Você gostaria desse peixe na sua cozinha? Vamos lá meninos e meninas, vamos ver como esse peixe... O canal Coisas de Mar By Marlevone Barros vem comigo Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Nosso projeto hoje é maravilhoso Então com uma madeira de construção Eu pedi para o meu marido fazer esses dois círculos aí com a furacopo E a gente vai colar esse tecido aí Então vamos pegar a cola branca e vamos passar em toda essa madeira Eu gosto mesmo de passar a cola pura E depois eu molho o pincel na água e passo por cima de toda a cola Porque alguém estudou bastante para fazer a fórmula dessa cola, não é verdade? Para a gente chegar e tacar água desse jeito Então assim eu acho que aproveita mais a cola e não encharca tanto, não fica com muita água, não molha muito o tecido Eu gosto de fazer desse jeito E aí passando a cola a gente vai colar o tecido Eu estou usando um tecido de chita Ou de chitão para muitas pessoas aqui no Brasil É um tecido que tem uma trama bem mais larga É de algodão, 100% algodão, mas a trama dele é mais aberta Então é tipicamente brasileiro E muito lindo, cada estampa maravilhosa Então é bem regional, é bem folclórico e eu amo Amo trabalhar com chita Tá vendo? Agora eu passo o pincel com água E a cola fica bem forte também Desmocha muito melhor do que colocar no recipiente água e cola, sabe? Assim ela fica bem mais forte E escolher esse tecido lindo Essa cor é maravilhosa também Amo laranja E cubro também os círculos, né? Que eu pedi para furar na madeira Eu cubro todo porque depois a gente faz essa abertura aí Mas eu acho melhor porque fica um acabamento bem bacana Bem lindo, bem limpo também Bem, a parte de cima da frente assim Da peça já está colada Colei três laterais também E deixei essa daí para colar com vocês, né? Para mostrar a vocês Que a intenção mesmo desse vídeo é É mostrar essa peça, né? Vai ter outras Na verdade são duas peças que vai formar uma Mas a intenção é mostrar essa daí Para vocês fazerem Para vocês venderem Para vocês presentearem Para vocês preservarem Esses materiais Então a gente passa a cola E nessa Nessa Quinazinha aí A gente corta Sem medo nenhum, viu? Bem, eu decidi Tirar as arestas logo do tecido, né? Porque também é muito tecido Estava confundindo E aí depois de colado Todas as pontinhas A gente faz isso, ó Corta ali Não vai desfiar E para prevenir isso A gente passa a cola Essa cola branca Ela depois fica transparente Não tem problema Vamos passar na peça toda Também para hipermeabilizar Tá bom? Colada as pontinhas, né? As esquinas Da nossa peça Vou agora cortar A gente corta Tipo um X Ou uma cruz O tecido Para fazer a abertura Daquele furo Que a gente precisa dele, tá? Então eu vou usar um estilete Vocês sabem que eu não trabalho Muito legal com estilete Então eu desisto Porque Só para mostrar a vocês Que quem tiver Boa intimidade com ele Faz com ele Eu vou fazer com a tesoura Que é melhor Eu já cortei Um Desse espaço Agora eu estou cortando Esse aí Para mostrar a vocês A gente corta assim Uma cruz Ou um X Tanto faz Porque o acabamento Fica Olha, tá vendo? Todo o tecido Entra E você não vai ficar Com problema Esse Espaço aí Você pode colar E pode também Passar Um Parafuso Unindo De trás Para frente Você coloca Um parafuso E prende Essa madeira aí Eu vou querer assim Porque depois Eu posso mudar Eu sou bem De trocar A roupinha dele Então vamos Passar A fazer um acabamento Aí atrás também Então eu já passei Cola branca Por toda a peça Para aí Permeabilizar E depois de seca A cola Fica transparente Mas vai proteger A peça de água E tal Coisa assim As duas madeiras Eu enrolei assim Com fita adesiva E vou pintar E onde tiver a tinta Vai ficar Na cor de madeira Eu gosto Demais E aí eu fiz assim Um Espaçozinho Trocadinho Para Ficar bem Contrastante Vamos ver Eu acho que vai ficar Muito bonito Feito um farol E para complementar Nossa peça Vamos precisar Desse peixinho lindo Porque eu estou pescando Muito Minha gente Tem criatividade Demais Vindo com peixes Coisas de mar Precisa de coisas do mar Para fazer Belezas E artesanato Para vocês Mas a prioridade Aqui não é a pintura Do peixe Não Porque o vídeo anterior Estava Com a pintura Do peixe Agora é a Funcionalidade Da peça O peixe é um complemento Aqui Tá bom E aí vou fazendo Na madeira Sem a pintura Da tinta PVA Muitas inscritas E inscritos Estavam perguntando Se podia ser Diretamente Na madeira Sem pintar Com a tinta branca Pode sim Porque a tinta branca É só uma base Né Para Proteger a madeira E tal Mas aí Você pode pintar Do jeito que você quiser Como eu digo Pintura é muito relativa Do jeito que eu gosto Você pode não gostar E vice-versa E tal Tá bom E aí vou dar uma acelerada No vídeo Para Não ficar tão longo Né Vendo a pintura Mas vai seguindo aí Vendo a pintura E aí Pra Mulher Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto